Oi pessoal, vamos fazer mais uma arte. Hoje eu vou fazer uma garrafa e vou pôr essa essa imagem, uma silhueta, sei lá o que que é, eu já recortei. Aqui eu já passei o primer ontem, deixei secar, agora eu vou passar aqui a tinta branca, eu vou passar acrílica fosca, uma pode ser a tinta PVA também, aqui na frente eu vou passar branca porque como ela tem um contorno escuro, aí para aparecer, porque uma vez eu fiz uma com tinta escura e daí confundiu toda a imagem não aparecia, então vou fazer o fundo, o fundo claro e depois eu vou mostrar para vocês um vidro que eu fiz, que eu acabei de fazer, aqueles vidro que vende bastante, eu tenho bastante encomenda, todo dia eu tô fazendo um ou dois, porque eu não tenho mais tempo, então faço o que eu consigo fazer, vou passar branca em todo ele e depois ao redor aqui eu vou passar o azul claro e o azul escuro é um vídeo bem rápido, fica até o final para ver, para quem está aprendendo, uma coisa bem fácil E agora eu vou usar o Betume Color e o azul escuro e o azul caribe, é um azul claro, pode ser qualquer azul claro, não precisa ser esse, pode ser da acrílica, da PVA, eu só tenho essa, então vou usar essa eu vou passar com a esponjinha agora e vou deixar só um lado branco, onde eu vou pôr a figura toeединando e aí 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 Amém. Vamos deixar só essa parte da frente branca, depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Agora eu vou secar, eu vou deixar secar naturalmente, demora um pouquinho, eu não vou dar duas de mão nessa, porque como eu passei o Betume Color, ela fica toda mescladinha com o branco, assim, de repente a tinta PVA e a acrílica não fique assim, mas eu achei bem bonito esse efeito aqui. Ficou uma coisa diferente, agora eu vou colar a decupagem aqui, essa imagem eu tirei da internet, passei com uma laca em color, frente e verso, deixei secar, recortei, agora eu vou colar com cola branca, vou pegar um paninho sujo aqui já, vou tirar a cola. Então, vamos lá. Eu tenho esse meu pano aqui, que eu limpo tudo, que é tinta, esqueci de pegar um outro, mas qualquer pano... Tem que passar um paninho aqui para alisar e tirar a cola que sai dos lados. Tem que esfregar bem, porque fica... Fica um pouco de ar dentro, de forma bolhas, tem que grudar bem. Agora aqui, eu vou ter que passar o branco de novo aqui, que eu esqueci de dar duas de mão nos cantinhos aqui. Depois a gente vai fazer um fosqueadinho com... Com tinta azul escura. Vamos fazer só um sombreado aqui ao redor de branco. Pouca tinta na esponjinha. Agora eu vou pegar o azul escuro. O meu é azul escuro. O meu é azul turquesa. Mas pode ser qualquer azul. Ou também pode ser preto. Eu vou sujar só a viradinha aqui da esponjinha. Olha aqui. Olha aqui, fica tudo enrugadinho ainda. Vou passar a esponja aqui. Eu tenho que esperar secar isso aqui primeiro. Ó. Como a garrafa tem umas coisas marcadas aqui no desenho dela, eu vou dar o destaque aqui. Aqui em cima também, ela tem uma volta. E vamos fazer aqui também, bem de leve. Bem pouca tinta. Bem pouca tinta. Tinta. E aí, eu vou pegar a esponjinha. Vamos sujar só um pouquinho esse branco aqui. E o pico eu vou fazer com o pincel, vou escurecer. Pessoal, vão deixando um comentário, quem não é inscrito, se inscreva. Vou mudando o retorno para os vídeos. Eu preciso da ajuda de você, senão a coisa não anda. Agora vou deixar secar. O pessoal já secou, agora vou passar o verniz. Aqui eu vou mostrar o vaso, o vidro que eu fiz, acabei de fazer. Eu usei esse mesmo azul claro e azul escuro. Fiz a parte de baixo mais escura e com a esponjinha fiz aqui mais claro. A decupagem também é da internet. E aqui eu colei uma fita para fazer o acabamento da tinta. Desse vídeo de palmito tem bastante vídeo no meu canal, é só procurar. Esse é o que mais vende e tem encomenda todo dia, graças a Deus. Agora eu vou passar o verniz geral, que vai dar aquele acabamento lindo. Se alguém não tiver o verniz geral, dá para passar a goma laca em color também. Só que o melhor é o verniz, fica mais bonito. Tem que espichar bem as pinceladas, para espalhar bem, para depois não formar aquelas gotinhas de verniz escorrendo. Eu limpo o pincel aqui e passo de novo para tirar todo o excesso. Pessoal, vamos deixar um comentário. Fala de onde que está assistindo, para ver até onde que meus vídeos vão. Quem assiste, quem gostou, quem não gostou. Depois que o verniz seca, aí que ele vai ficar bonito. E esse betume que eu passei, betume color nesse azul claro, ficou tão bonito. Mas se fizer com tinta PVA ou acrílica também vai ficar bem. Agora esse azul escuro aqui parece que está muito forte, muito feio, mas depois que o verniz secar, aí sim ele vai ficar bonito. Quando a gente faz muito fraquinho, ele não realça, ele não dá, põe lá na estante e não fica sem graça. Ai, colou meu dedo no verniz. Colou meu dedo no verniz. Vou colocar mais um pouquinho aqui. Colou meu dedo no verniz. E as cores das tintas também, se quiser fazer outra cor, não tem problema, as cores cada um decide que cor vai fazer. Eu vou deixar secar ela depois, mas olha... Pessoal, deixa um like, um comentário, eu vou ficar bem feliz, tá? Até o próximo vídeo, um beijão!